Olá pessoal, rapaziada do meu canal no YouTube Eu sou na YouTube Vlog Esse é meu canal no YouTube No vlog de hoje, galera, eu vou mostrar umas coisinhas que eu comprei aqui Pro meu uso e pro uso do canal aí também Muito louco, roda, roda Muito louco A primeira coisa, galera, que vai ser esse Eu acho, eu chamo de segurador de dedo aqui, ó Só coloca, tira selfie, tira tudo, olha Eu muito louco, coloquei já na capinha aqui, ó Coloca o homem no disco e não sai Se sair, foda Sim, tira selfie, tira tudo Tá aqui, ó É do irmão do... Daquele lá de zaplar As coisinhas, ó Cospinho de dinheiro Dinheiro Segunda coisa, galera Coloquei um relógio massa Nike Trinta reais Mentira Doze contas aqui na minha cidade, galera Olha, doze reais Estas aulas já estão Certo Tudo certo mesmo E terceira coisa, galera Que é pro uso do canal Ninguém viu, ninguém vai ver Só quando eu dizer, vem Que é a terceira e última coisa Do uso do canal Vou ter aqui, ó Olha, viu Terceira e última coisa Do uso do canal, galera É, é, é O tripé, galera Vai dar pra gravar Outros vídeos pra vocês, ó Ele mexe pra cá, ó Como é que eu soltar um pouquinho aqui, ó Que eu aprendi a mexer, ó Ó, ó A bolinha mexe, tem aqui Nem daqueles prós Que os YouTube tem Mas é uma evolução pro canal, galera Já tamo com o tripé Daqui um dia vai ser a câmera Daqui um dia vai ser a câmera Daqui um dia vai ser tudo, galera Que não vai ter no canal Já tamo evoluindo aí, ó Já tá com o tripézão aqui, ó Estrear ele Galera, eu vou colocar aí No canto aí, ó Vou colocar aqui Daqui a pouco eu volto Pronto, galera Já tô aqui no tripé, ó Olha, deixa eu mexer a bolinha aqui, ó Ó, deixa eu dar uma flochada aqui, né Ó, deixa eu dar uma flochada aqui, né Ó, deixa eu dar uma flochada aqui, ó É pra se mexer Que esse tripéz eu comprei agora, ó Fracionista, ó Olha, ele se infraciona, ó Dá pra gravar assim Outro vídeo E aí, vó Comendo o prato aí, ó Deu ok aí pra câmera Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Fala, menores Falou, falou Calma aí, deixa eu ajeitar aqui, né Fala, menores Falou, falou Ui E aí, ó E aí, ó E aí, ó